Moda casual de luz Melhor aplicativo do mundo de futebol Baixa aí OneFootball, cara O melhor aplicativo do mundo do futebol Um aplicativo completo nele Você vai ter jogos ao vivo do futebol alemão Todos os jogos da Bundesliga Você consegue assistir por lá Então tem Bayern, tem Borussia, tem companhia E também tem notícias da janela de transferência Você ficar sabendo de tudo das contratações Informações do seu time, jogador, liga, preferido, calendário E muito mais O link está na descrição, o aplicativo é 100% de graça Eu recomendo demais pra vocês porque é sensacional Baixando pelo link você vai estar ajudando o canal Acesse também um aplicativo incrível, OneFootball, fica a dica, hein? E juntamente com o chat da Booyah, que a gente tá gravando essa série por lá, nós decidimos começar no Benfica, tá? Se você não me segue ainda lá na Booyah, o link vai estar na descrição, o primeiro link. Me segue lá que a gente tem lives todos os dias das 15 às 22 horas. Nós temos esse modo carreira sendo gravado lá. E nós temos também o modo jogador, que você até acompanha a primeira temporada aqui também no YouTube. Nós temos o modo carreira no Borussia Dortmund atualmente, que é um modo carreira que é só com a galera lá no base da zoeira mesmo. Um modo carreira bem engraçado. E, claro, tem ele, tem ele. DDDDJ Oziola. Tocando só as melhores e os melhores pedidos do chat. Não perde tempo, pô. Chega lá, lembrando que lá na Booyah tem a lojinha, galera, e você acumula pontos quanto mais você assiste, mais você acumula os pontos pra você trocar por prêmios. E tamo aqui, hein? Chega mais que o negócio, o bicho tá pegando, o pau tá atorando. E aquela hora que a criança chora e a mãe não vê, o negócio tá bom aqui na Booyah. Então vem participar com a gente também, que eu tenho certeza que você vai curtir. Tá muito legal as lives, cara, tá muito legal. E a gente tá, muitas vezes, passando até do horário, que vai até 22, no horário do Brasil, né? Mas já chegamos até as 3, já. Já digo logo pra vocês. O negócio tá bom. Cola lá, velho. Cola lá que você vai curtir. Hoje, às 15 horas, já tem live também. Nós estamos, então, hoje aqui no nosso Benfica. Esse aqui é o time inicial do nosso Benfica. Nós temos aqui uma formação de 4, 5, 1, mais ou menos. E a gente já fez algumas mudanças táticas no time. O Pidzi, que de origem é ponta-direito, virou o nosso meio-armador. O Rafa, que de origem é meio-esquerdo, virou o nosso meio-direito. Porque o meio-esquerdo vai ser o Everton Cebolinha. E a gente tem aqui também, na defesa, o Otamendi, o Vertogen. Dois jogadores carimbados, né? Muito bons. Porém, mais idosos, né? E temos nas lateras aqui o Grimaldo, que é fera. O Vlad Codimos no gol. E o Gilberto na lateral direita. Esse é o nosso elenco. Tem mais alguns nomes interessantes no banco de reservas. Então, como vocês podem ver, é um time competitivo. E a gente tá aqui pra tentar fazer com que esse time volte ao topo da Europa. Que é o grande objetivo do Benfica. Mas antes, tem que voltar ao topo lá de Portugal, que ainda tá um pouquinho longe, né? A gente viu aí o Sport sendo campeão recentemente. Então, não tá na melhor fase. Vamos ter que voltar a vencer aqui também, nacionalmente. Sabendo disso, a nossa diretoria já estipulou como metas vencer a Liga Noz. Vencer a Copa Portuguesa. E chegar na fase de mata-mata logo de cara nessa primeira temporada da Champions. Sendo que em três temporadas, eles querem chegar nas quartas de final. Eu achei humilde. Achei humilde aí o objetivo. Acho que dá pra gente tentar ir buscar, sim. Mas lógico que a gente vai tentar, né, velho? A metada. A metada é vencer a terceira Champions League da história do Benfica. Vamos ver se a gente consegue. Lembra que a gente tem aqui também que ter 20 vitórias na Liga. E dois jogadores da Europa contratados pro nosso time. Pra isso, nós teremos 36 milhões de euros aqui em caixa pra gastar. E provavelmente esse dinheiro vai aumentar, porque nós temos uma lista de jogadores aqui que a gente colocou pra venda. Jogadores que a torcida pediu pra saírem. Uma parte da torcida quer que saia porque odeia ele, porque realmente tem muito torcedor do Benfica. E outra porque realmente vê que não é muito interessante a gente ter eles no elenco. Então tamo aí com vários nomes de peso. Acho que os grandes destaques que a gente pode dizer são o João Mário, que mal chegou e já vai estar de saída aí. O Tarabit, o Seferovic. Jogadores já mais de renome. A ideia é fazer um bom caixa com esses caras e procurar exatamente jogadores que atuem como zagueiro, lateral e meio campo central. São as três posições que a gente viu mais necessidade. É lógico que o principal olheiro do nosso time é o chat. Então os principais nomes que vocês vão ver a gente tentando trazer aqui são de jogadores aí que são indicados pelo nosso chat. Lembrando que esse modo carreira vai ao ar todos os dias às 11 horas da manhã aqui no YouTube. Então não perde tempo, já fica ativando o sininho aí pra você receber as notificações. Vamos então estar estreando agora contra a equipe do Leicester. Ah, acredite se quiser. Nós vamos enfrentar o nosso ex-clube, o Leicester City. E eu vou pôr em campo o que a gente montou inicialmente, tá? Deixa eu ver como é que é a formação original deles. Eles jogam numa tática de pressão no erro do adversário. Eu gostei. É o que eu gosto de fazer. Já o estilo ofensivo deles é equilibrado. É um pouco diferente. O estilo ofensivo, ele normalmente é um pouco de armação rápida. Mas eu vou manter assim por enquanto. É questão de instruções. É um time de movimentação, né? É um time de movimentação realmente, ó. Vamos nessa então conhecer esse time do Benfica nesse nosso primeiro jogo de pré-temporada na Audi Cup. Ó o homem aí. Ó o homem. Esse fez história, hein? Faz colhambar. Brincadeira. É pra montar o time. Olha o Odisseas. Vugo Vanderlei português fazendo já a primeira grande defesa. O Vlaco Dimos, hein? Ó o Weigl chamou. Davi pro João Mário. Ó o gol do João Mário. Primeiro gol do Benfica da gente aí na temporada. Uma jogadinha que tá dando bem certo. Eu tô gostando que o time joga no estilo parecido com o que eu tô acostumado, né? São os volantes aparecendo bem, se infiltrando. Então a gente não vai ter tanta dificuldade de adaptação, aparentemente. Aí temos uma questão. Gol dos caras. Eu não acredito que eu tomei um gol da Elze Pérez, cara. Isso é a maior vergonha que eu já passei em um vídeo na vida. Meu Deus. Comigo ele não fazia, né? Comigo ele não fazia. Tira. Ai, ai, ai. Viraram, hein? Esse daí a gente pode tomar gol. Esse daí a gente pode tomar gol. Esse era a ídol. Esse era a ídol. Tá, tá. Posição legal. Posição legal. Posição legal do Rafa. Posição legal do Rafa. Vai fazer. Tá lá, caramba. Acredita. A torcida que nunca duvidou. Um chat que nunca mandou foto de pipoca aqui. Respeita. Confia, confia. Empata no finalzinho o Benfica. Num único lance que a gente conseguiu criar no segundo tempo. Segundo tempo muito, mais ou menos. Fim de papo, nós empatamos o primeiro jogo. Um dia falando vencendo. Mas é porque foi um gostinho de vitória. O time caiu muito de rendimento no segundo tempo. Foi isso que eu percebi mais. A gente vai ter que ver. Precisamente questão física. Mas é um time que me agrada o estilo de jogo, tá? Não todos os jogadores ainda, mas o estilo já gostei bastante. É um primeiro contato legal. Temos as nossas primeiras ofertas. Pagaram a multa do Ferreira. Eu fico muito triste com a notícia dessas. Vou deixar aí ele se acertar. E agora a gente recebeu uma proposta pelo Seferovic. Que é um outro atacante que a gente decidiu também vender. Então vamos conversar com a Jax pra ver se a gente consegue liberar, né? Eles chegaram mandando uma proposta de 10 milhões. Contra a oferta de 12 milhões, então. Vamos ver o que eles nos dizem. Querem cláusula. 11 milhas sem cláusula. Fechado. 11 milhões, então, vendido aí. Vamos esperar se o Ajax vai fechar de vez aí com o Seferovic. Mais uma graninha entrando. Temos aí a confirmação da venda do Ferreira. Agora ele é o camisa 9 do Crotone. Vamos, então, com o time um pouco mexido. Com o Azarro. Gabriel no meio campo. Jardel na defesa. Almeida na lateral direita. A gente vai dar uma mexida já pra dar uma testada em alguns outros nomes. Vamos nessa. Chegamos, então, pra nossa segunda partida, galera. De pré-temporada. A gente vai enfrentar o Milan, que é um time também bem interessante. Time de Liga dos Campeões. E vamos ver se a gente consegue ir bem contra um time bem competitivo. João Mário. Abriu. Aí vamos calibrar aí, Cebolinha. Vamos calibrar aí, Cebolinha. Essa aí foi feia. Essa aí foi... QC. Bem que a gente tava observando o QC, né? Ele acaba de fazer um gol na gente. Tá querendo vir, pelo que eu tô vendo. Vem, João Mário. Trabalha com Cebola. Vai, Cebola. Vai, Cebola. É agora, Cebolinha. É agora, Cebolinha. Se consagra. Botou na frente. Lá vem Everton. Pra fazer. Tá lá dentro. A segunda ele não desperdiça. Everton. Cebolinha. Empata o jogo contra o Milan. Do jeito que ele gosta. Nossa. O boneco fez... Que desgraça. O boneco fez o bagulho errado, velho. Caraca, que jogada ridícula, mano. Nossa. Nossa. Que gol. E na hora do contra-ataque, o controle trocou pro meu zagueiro. O zagueiro voltando, pô. Olha isso. Meu Deus. O Ibrahimovic jantando a nossa zaga, cara. A zaguinha aqui com o nosso querido Jardel. E vai se criando um clima terrível. Já podemos dizer que pode ser chamado emoticon de pipoca, já. Nossa senhora. Que isso. Meu Deus. Uma vergonha, cara. Vergonha alheia. Vergonha alheia. A torcida se volta e o time... Simplesmente o time some no segundo tempo. O time some. Não existe Benfica no segundo tempo por enquanto. E todos os testes que eu fiz aqui, eu fui muito decepcionado, cara. Com os jogadores que entraram. A gente vai ter trabalho. Quem tá trabalhando é o departamento de futebol. Porque nós temos mais uma venda. O Seferovic agora é o 9 do Ajax. Chegaram mais propostas. A gente tem uma oferta pelo Gabriel. E uma pelo Almeida. O Gabriel a gente não pretende se desfazer agora. Então eu vou recusar. Já o Almeida a gente vai conversar aqui com o Everton pra ver se a gente chega no acordo. E os caras vieram me oferecendo aqui um seguros. Um cansado já, né. Mas não, vai ter que ser na grana, pô. Eu já quero vender justamente pra fazer uma grana. Então vamos lá. Vou começar pedindo o Vintão. E o Acelotti pagou na hora, na lata. Então tá vendido, tá bem vendido. O Vintão tá bom, tá bom. Foi mais até do que a galera tava arriscando aqui. E agora numa circunstância que eu nem queria. Já vou meio que num desespero aqui. A gente vai jogar contra a equipe do Napoli. Valendo a última rodada da pré-temporada. Vamos ver. Então o esquema é o seguinte. Depois dessa goleada, dessa vergonha que a gente passou. A gente precisa vencer e convencer pra classificar. Porque vale classificação. Se a gente não vencer o jogo, nós estamos eliminados na fase de grupos da pré-temporada. E apesar de ser uma competição que serve pra gente testar o time. Vai mostrar que o teste tá complicado, né. O teste não vai positivo não. A gente tem que vencer por goleada também, né. Tem esse detalhe. Vamos, João. Ah, caramba. Era uma vez, João Mário. Mas, pera, aqui. São três contra dois. O Breck. Ajeitou. Rafa. Tá lá. Golaço, vamos. Um a zero, Benfica. Um belo gol do Rafa. É, Verton. Que bolão foi esse. É, Verton. Vamos, Grimaldo. Mostra porque tu é um dos melhores laterais da Europa. Ah! Boa, Gilberto. Nunca criticado. Tapa veio. De primeira. Pro Rafa. Invadiu. Pra fazer mais um. Vai, Rafa. Só tem tu, Rafa. Boa, garoto. Boa, garoto. O Rafa tá mostrando que é o brabo do time, né. Pelo menos até agora. Mais um dele. Decisivo na hora que a gente mais precisa. Belo gol. Lozano cruzando. Lozano cruzando a primeira trave. Gol! Na base da treta. O cara foi o gol de mão, né, na real. Gilberto. Cruz pra dentro. Ajeita. Vai, Pizzi. Grande jogada. João. Mário. Pro gol! João Mário pro gol. Ele que já tá virando ídolo entre a torcida aqui, tá? Só pra dizer. Perdiram a cabeça dele no início, mas agora tá virando ídolo. Boatos. A deixada veio. A jogada é espetacular. Meu Deus! Que time é esse? Que esse, Benfica, que eu queria ver, porque é isso. De um gol de mão horrorível que a gente toma pra um gol absurdo que a gente faz. Botando o Napoli na roda. Cara, olha como o time, com essa zaga, né, completa, ele fica muito mais sólido lá atrás, cara. E lá, vamos nós, com Cebola. Pra fazer mais um, pra fazer mais um. Vamos, Cebola. Chegou, cruzou. Toque pro gol! 5-1! 5-1 pro Benfica que tá mostrando a que veio, meus amigos. Esse é o Benfica do Crack Deco. Boa bola. Gilberto tá deixada. A triangulação saiu. Gilberto. Coloca na frente. Tem que chegar alguém com ele. Ajeitou. Faz! Ah, e quando era com eles, o cara pegava com a mão e fazia o gol, né? Beleza! Fim de papo. Pela comemoração dos jogadores, eu acho que deu bom pra nós, né? Mentira! Vamos morrer abraçado com o 5-1, hein? Vamos morrer abraçado com o 5-1. É duro, é duro, torcida. É duro. Deu bom pra nós, não. Deu bom pra nós, não. Os caras fizeram um jogo de compadre ali, Milan e Leicester. Passaram com 5 pontos 2 e nós caímos na fase de grupo. Mas... Caímos muito de pé, tá ligado? Tá, caímos bem. Caímos bem. Olha o nível de passada de pano, pô. Olha o nível de passada de pano. Agora vamos voltar pra nossa janela de transferência, porque a gente precisa fazer com que esse time jogue assim todos os jogos, tá ligado? A atuação essa que praticamente tirou toda a dúvida da torcida sobre uma permanência do Pidzi, que tava sendo balançado e tal, não vai sair, tá? Recusada a oferta que nós tivemos aqui do Sassuolo pelo nosso atleta. Nós tivemos aí dois jogadores que mudaram de posição nessa nossa mexida na tática do time, né? O Pidzi que vai virar o nosso meio armador. E também temos o Rafa que vira o nosso meio direito. Já estavam jogando assim, inclusive, nesses jogos. E foram muito bem nesse último, principalmente. Enquanto isso, minha gente, nós temos a seleção colombiana vencendo a Copa América por aqui. A imprensa aí percutindo qual o futuro do Pidzi, depois que a gente recusou a proposta. Será que ele vai ser vendido pra outro clube ou será que ele vai ficar? E o Almeida saiu do nosso time, foi vendido ao Everton. Tá aí a apresentação dele junto ao clube inglês. Então mais grana entrando e mais jogador saindo. Oferta agora pelo fraquíssimo zagueiro aí, Jardel, que já foi bastante criticado por mim e pela torcida. Vamos lá. Eles ofereceram 2.150 de saída. 2.700 é o que eu vou pedir inicialmente. 2.550? Não vou chorar pelo Jardel. Tá fechado então. Vamos torcer pra que eles consigam chegar no acordo por lá, pra que a gente venda esta pra... Tarabit, um jogador que também não iria ter muito espaço e recebeu uma oferta boa do Milan. Eles mandaram ali 10, 9, 8, quase 9, né? Acho que dá pra pedir uns 11, hein? Negócio fechado então. 11 milhões. A torcida também chutou por aí e a gente acertou na mosca. O Driozola é a nossa primeira opção pra lateral, que é a nossa primeira opção pra contratação, que é a nossa primeira opção pra tentar renovar aqui esse Benfica. Vamos nessa. Então temos aí o Deco da Deep Web com o nosso Zidane. É contra de crack, né, cara? 22 milhões. Removir essa cláusula aí que eles estão querendo meter. Vamos de 24 milhões fechados pra ver. 24 milhões no Driozola, hein? É um jogador que não tem espaço no Real Madrid, mas vem pra cá ser feliz no Benfica que eu acho que vai cair bem, hein? Acho que cairia bem. O segundo nome é o do Saco. Falaia Saco, Saco, jogador de Mali que atua pelo Vitória Guimarães aqui perto. Vamos ver se a gente consegue chegar num bom preço. Vamos nós então. O valor dele de inicial é 19. A gente vai chegar mandando os 19. Porque quem sabe, né? É um time português, então talvez os caras facilitem. Ou talvez eles tentem roubar aí um meio campo da gente e extorquir a gente. 21 milhas. Vou aumentar um pouco mais. Agora vai, acredita. Mas 23 confia, pô. 23 é certeza. Disseram que 23 é certeza. Tá vendo? Minhas fontes me formaram, pô. Confia no Jorge Nicó. Por fim, nós vamos tentar a sorte com o nosso querido Benjamin Pavard. Quem sabe ele não quer ter um pouco mais de protagonismo na carreira. Aqui no Benfica ele seria o dono da posição. Então vamos conversar com o Bayern pra ver se a gente consegue chegar no acordo. Nesse caso eu vou tentar uma moeda de troca, tá? Vou tentar usar o João Mário aqui como cobaia pra ver se a gente consegue dar um abatimento nesse valor. Então eu vou de João Mário mais 8 milhões, o que daria um total de quase 30 ali pra gente começar a conversar. Eles me pediram o Lazaro, que é um jogador que acabou de chegar, né, velho? Então eu não posso me desfazer dele agora. Mas o Gonçalves eu posso, e é da mesma posição. Então eu vou envolver o Gonçalves aqui e ver o que é que eles dizem. E eu ainda vou manter o mesmo valor aqui. Eles aceitaram o Gonçalves, só que eles estão querendo 31 milhões. Aí é demais, hein? Vamos aumentar então para 24,500 a pedida. Eles aceitaram 24,500. Tá dentro do nosso orçamento financeiro, né, e vai sair aí um jogador que a gente não iria utilizar. Me perdoem por essa música de fundo aí, tá? Toda música de fundo que a gente tem aí tocando no vídeo é pedido do chat. Eu não assumo esse B.O., tá? Então, pessoal, entre os três, a gente teve aqui a consulta aos sócios torcedores. Ficou uma disputa boa. Meus preferidos foram o Odriozola e o Pavar. Só que aí, o Odriozola, a gente teria que criar uma fanfic para explicar a presença do Odriozola no time, já que ele, na vida real, está simplesmente na Fiorentina, né? Então, criou-se aqui um probleminha. Por isso eu vou de Pavar, para garantir. Estamos então aqui com ele, o Pavar. Crack Deco vai tentar convencer ele a vir para o Benfica ser titular do time. Vamos ver. Ele aceitou ser importante. Começamos bem, então, já que ele não quer ser crucial. Já dá para entender que ele não pretende ser intocável, né? Quatro anos de contrato é o que eu vou oferecer. E tá ok, eles aceitaram. Sem multa e decisória, beleza. Estamos evoluindo. Vou tentar dar uma espelhada no salário dele. Vamos ver o que ele vai dizer. 60 mil. Já é um salário alto para os padrões portugueses, né? Proposta justa. Ele aceitou. Então, tá aí, rapaziada. Primeira contratação da gente é Benjamin Pavar. Tá aí, ele apresentado, vem vestindo a camisa 4 do Benfica. Nossa primeira grande contratação. Mais duas vendas confirmadas, tá? Temos a venda do Tarabit para o Milan. Ele deixa o nosso time. E o Jardel também, que foi para o Rio Ave. E agora tem mais duas ofertas aqui para os jogadores que a gente colocou na lista, né? O primeiro deles é o Servi. Nosso meia esquerdo. Eles ofereceram aqui o Portijo em troca. Mas eu prefiro só o Dierito em troca do nosso jogador. Então, primeiramente, tirar esse jogador aí. Segundamente, pedir uma grana boa. Acho que 20 milhões chega bem, hein? Legal. O Getafe vai pagar os 20 milhões e a gente consegue, então, fechar mais um bom negócio aí. Tamo vendendo bem. Não dá para reclamar das vendas, não. Tamo vendendo bem. Daí nós temos o Ferreira, que recebe uma oferta aqui do Schalke. Vou dar um empréstimo aí de um ano. E aí, se eles quiserem, depois eles vêm e pagam aí para ficar com ele. A gente recebe agora também uma oferta do Celta pelo Samaris. Ô Samaris, ô Samaris. Vamos ver se a gente consegue vender. Sete milhas é a conversa, hein? Caraca, a cara do cu dele está um pouquinho acabada, né? Mas tá bom. Foi uma proposta boa. A proposta agora é pelo garoto Gonçalo Ramos. Só que esse daqui a gente não vai mexer, não vai bulir muito agora não, tá? Vou recusar aqui por enquanto. É um jogador que dá para a gente pensar. Ele ia ter um futuro aqui no time. Então, por enquanto, irei recusar. E agora, minha gente, vem aí. Estreia do Benfica do Crack Deco no Campeonato Português. A gente conseguiu ver alguns fatores positivos aí na pré-temporada, né? Principalmente depois que o jogo terminava. A gente querendo ou não, não tem como fugir dessa segunda pergunta que é a do título, né? Vou dizer que o nosso objetivo é vencer tudo aqui. Lógico. A transferência do Pavard vindo do Bayern é considerada uma das maiores pechinchas do ano. Eu acho que ele vai mostrar que é o jogador certo. E a gente vai para o jogo que é contra a equipe do Braga. Um dos grandes times aí portugueses, né? Vamos ver se a gente vai dar conta aqui pela Liga Nossa. Beleza, então estamos nós aqui no Estádio da Luz. É um prazer estar por aqui em Portugal para a gente começar a nossa carreira oficial aqui. Vamos jogar contra a equipe do Braga, galera. Nossa estreia já é contra um dos times mais fortes do campeonato. Com a benção do Eusébio, vamos buscar dos três pontos. A gente vai ter estreias aí do Otamendi, que estava com a seleção. E, claro, do Pavard também, que chega ao time aí e vai jogar pela primeira vez com a gente. Chamou. Davi devolveu o jogadaça. E que golaço. O time começa iludindo. Cinco minutos de jogo e a gente mete um belo gol. Lembrando muito aquele nosso Benfica aí do fim da pré-temporada, né? Espero que continue assim. Bora, João. Vamos, João. Vamos, João. Boa, Rafa. Boa, Davi. Olha o contra-ataque. Olha o envolvimento. Olha o envolvimento. Cebolinha. Aí o Cebolinha. Aí o Cebolinha deu aquele chute com o pé de almofada, né, Cebolinha? Pelo amor de Deus. Vai embora, vai embora, Cebola. Agora acerta esse chute, Cebola. Agora afunda. Agora afunda. Agora. Boa bola, Pizzi. Soltou. Chega furando a rede. Ensina pro Cebola, Rafa. Como é que se faz? O Rafa... Esse Rafa aqui, sim. Vamos dar, Arvin. Olha, o Cebola se apresenta. Ele tá querendo o jogo. Ele tá querendo o jogo. Agora tem que meter pro gol. O gol, pelo amor de Deus. Cebola, o gol é pra cá, cara. A minha fé é que quando sai o primeiro, ele começa a fazer gol direito, tá? Olha o Weigl se quebrando com 10 minutos de jogo. Mas mesmo quebrado, ele deu uma assistência espetacular pro Davin. E o Davin, com gol escancarado, só finalizou, né? Toque de cabeça e o gol do Raul diminuiu o Braga. Agora sim, o jogo começa a equilibrar um pouco mais. Galera, lembrando que quem tá chegando pela primeira vez aí na Boia hoje, as lives são das 15h às 22h. Tem a lojinha que você vai assistindo pontos e ganhando. E lá vem contra-ataque do Benfica. Bola pro Rafa, bota na frente. Adiantou demais, mas ele é brabo. Não tem conversa. É bomba pro gol. O Rafa é o cara desse time, cara. Não tem jeito, não tem jeito. Lá vem nós, lá vem nós. Olha o Davin passando. Caraca, meu amigo. Virou uma festa que eu não tava preparado pra ir, tá? Não tinha roupa pra essa festa aí não, cara. Nossa. Fez a jogada errada, mas sobrou o Gabriel. O que é isso, velho? Meu Deus, o que que aconteceu hoje aqui no Estádio da Luz, senhoras e senhores? Minha nossa senhora. Eu estou completamente craque decolizado aqui depois desse primeiro jogo oficial, cara. Que isso. Torcedores, calma. O craque deco é o Duílio. Ele tem um plano. Chegou pra fazer. Que golaço! É, eu vou embora, galera. Vou embora porque todo dia tá ligado que é um 7x1 diferente. Simplesmente estreia do... Lembrando, tá? Que eu sei que vai ter gente falando. Tá no teammate, pô. Tá no teammate. Estreia do craque deco com 7. 7x1 ao vivo no Braga, que é um time competitivo na Liga Noz. É pra iludir demais, amigo. É pra iludir demais. O que que aconteceu aqui, minha gente? Eu não tô entendendo nada. Chegaram mais algumas propostas pra gente. Nós temos o João Ferreira com a oferta de empréstimo com opção de compra aqui. De um ano. Vou aceitar. É um jogador que não é tão importante assim. Só que essa do Gil Dias eu vou ter que recusar. Porque como a gente vendeu o serve, né, cara? A gente não tem mais um ponta esquerdo ali pra suprir. Então, só o Randonit vai estar na lista aqui. Na verdade, ele é o ponta esquerdo. Mas o Gil Dias é o meia esquerdo, né? Que aí eu vou dar prioridade pra ele. Nós tivemos ainda mais duas saídas, tá? O Samaris foi confirmado aí a saída dele pro Celta. E o Servi foi confirmado também a saída dele pro Getafe. Com isso, nós vamos a um caixa de quase 80 milhões. O que vai dar pra investir ainda mais no clube. E assim, pessoal, a gente vai fechando esse primeiro episódio da nossa nova saga aqui no Benfica. Lembrando que esses episódios serão diários às 11 horas, tá certo? A partir de amanhã. E que você pode acompanhar toda a gravação lá na Buia. A partir das 15 horas tá começando a live por lá, fechou? Quanto com o apoio de vocês, deixa aquele like, compartilha, se inscreva no canal e me segue nas redes sociais, inclusive lá, pra você assistir as lives. No próximo episódio nós teremos o final da janela de transferências e a estreia do Benfica na Liga dos Campeões. E olha, nós estamos no Grupo da Morte, que tem Bayern de Munique, Dinamo de Kiev e Barcelona. Então se prepare pra muita, muita pipoca, será? Não sei, emoção. Emoção vai ter. Tamo junto, um grande abraço. Não esquece que o link do OneFootball vai estar aí na descrição. E também o link do patch da FIFA Money News, se você quiser baixar o mesmo patch que eu uso aqui no PC. É nóis, até a próxima, valeu e fui! Tchau, 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 tchau.